O que é que vai lá limpar a área, mano? Vou cair na última casinha lá pra pegar alguma coisa, mano. Eu vou cair na cidade aqui. Três caras caíram na árvore gigante ali. O Hugo caiu lá atrás. Se cair na fábrica, ele vai cair. Tem um tipo de cara aqui, gente. Põe, peguei a bestinha aqui. Junto com o Daniel, caiu um cara aí. É nóis, é amigo meu, não é? Não. Pelo que eu vi, não. Consegui pegar dois baús. Tô do truto aqui, tô do truto. Cadê aqui, mano? Não tem a babu de dois em cima? Tô tem, mano. Tem a dois em... Tem dois em verde zoado aqui, mas tem. Opa, vem pegar aqui ó. A besta, mano. Vai que cê acerta, mano. Dá certo. Ó, dentro... Ó, Beto, dentro desse caminhão tem uma... Um riflezinho, quer dizer, uma pistolinha Opa, eu vou deixar aqui dentro do bagulho então, tá? Se você falar que bagulho é Dentro do caminhão, desculpa Ah, tem uma dose verde aqui atrás também Achou, põe? Não Aqui, ó, onde eu tô? Então vem Vai, entra dentro desse caminhão aí e pega o bagulho Mas é roxa? É roxa, né, filho E aí, vamos pro chão Cadê o bagulho? Vamos ali com o Google ali, ó A gente vai lá pra... Crazy Google Será que a gente vai ter que correr porque agora esse gás é rápido pra caramba, velho A gente vai ter que ir pra South Springs lá, hein Vamos embora Vamos embora, Beto Vamos embora, tô indo Pegaram o material? Pegaram o material? Deu flechado no maluco só pra ficar esperto O South Springs ali vai dar ruim, hein, mas vamos que vamos Vamos lá Tem um escudo aqui, ó Chega perto aqui de mim que eu vou te dar o escudo Vamos juntar com esses caras pra esquerda, então Junto com o mais perto do Guga lá, ó Cadê o perdido do Beto? Vamos pra as mina Os caras tão se juntando ali Quem tá passeando no rio? Peraí 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 Ó a granada, o seu de presente Ah, não quero essa porra não Tá um bom bagulho Ó a metralhadora pra mim aí A R-C não dá Opa É o V-C, né, viado Peraí Quando ele dá uma flechada, eu vou passar a andar esperto O que é que eu tô separado? O que é que eu tô separado? Peraí que nem eu tenho metralhadores também Cadê o time? É só o Spring então, hein Ó, os caras foram lá, tão tomando bala ali, os caras lá em Grease Groove, ó Vamos pra Spring aqui pros caras Vamos juntar nosso time aqui, ó O que é isso aí? Tão fazendo nada Pega aqui, Betinho, sei que vai usar Por quê? Porque o Google roubou a minha besta Ah, você jogou no chão, mano Porra, é essa? Qual que você quer? Tá, o Google, eu te presente o seu, umas granadas Ah, é a tua Betinho, você quer metralhadora? Eu tô com esse lixo aqui dessa metralhadora, toca comigo então É essa, eu tô com a besta mesmo? Ó, pega isso aqui então Opa, essa é boa Se eu achar a modinha, fecha, hein Se eu achar a modinha, fecha, hein Ó, balão, caindo balão, vamo, 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 vamo Isso aqui é essa, o Google? Cadê, Beto, o balão? Pra frente de você aí Dá uma olhada aí pra caindo aí, ó Em cima do cedo, ó Nossa, tá lá embaixo Tá a 10km, né Caralho Caralho, o Daniel tá lá na frente, mano Aqui, ó Cadê? Tá caindo a sua cabeça, ele Caralho Opa, tá atirando em mim, opa Tá vindo dez caras lá atrás Tá vindo dez caras lá atrás Cara, alguém atirou em mim, eu não gostei não Ó, vamo pro fechamento aí, mano O fechamento é você Cadê nosso time? Quem tomou bala aí? Esse é retardado, já tá mal, tem que tirar em mim Ó, o Daniel, tem um baú lá na frente, vamo? Vamo Ó, vou fazer barulho pra chamar todo mundo aqui, né Vamo junto com os caras ali Ali não tem, Beto, baú não Acho que quando você chegar perto não vai ter nada Pô, esquecendo o baú aqui dentro, Beto Aqui tem baú, ó Aqui tem baú, ó Vai lá, vai lá Pega, eu vou abrir pra vocês e você pega, vai Só preciso de bala Ai, caralho Tem que ter batido ali Caralho, quem que tá atirando? É esses idiocas que tá com a gente aí Vamo juntar aqui com esses dois negros Que tá na frente Ó, eles tão tretando lá, ó Barulhinho ainda? Tá tudo de boa Tudo de boa Vamo pegar a bala aqui Vamo lá, vamo lá com os truto ali Fazer uma base ali Será que eu matei ele? Nossa, só tem 32 Cara, a gente vai ganhar esse jogo Se a gente jogar direitinho Carta... Siga... ... Inicia Pô 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 Oh, tem uns caras lá atrás, lá, no sul, no sul. Espera aí. Dois. 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 Três. Vamos ajudar, vamos ajudar Beto. Cadê Dan? Caralho, errei mano. Ai, eu acho que não caiu, tacaram fumaça, não estou vendo mais nada. Vou descer, mano. Acertei um. Vamos lá, Beto. Acertei. Ai, caralho. Puta, tomei. Puta, aqui, pode ser ele não de porra. Ah, cara da... Tem alguém querendo me salvar. Achei, achei. Achei aqui. Tem dois aqui. Mas só tem você, mano. Eu to caindo aqui em cima do barranco, mano. Puta, vou, vou atrás de você, vou atrás de você, Beto. Mas que eu to entrando dentro da fábrica, estou entrando dentro da fábrica. Puta, pior que os caras estavam aqui, mano. Ih, o sangue meu ta indo embora, né. Calma, 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 calma. Ai, caralho. Doze, vai. Os caras estão aqui dentro que eu vi. Tá, tá, já, 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 deixa, aí eu vou tentar recuperar meu sangue e meu escudo. Ah, boa. Ah, vou pra cima desses dois escudos aqui, mano. Estão aqui dentro que eu vi. Ah, não, espera se recuperar aí, Beto. Vai, vai, vai. Vai, recupera aí que a gente vai pra dentro desses caras que tá aqui dentro. Tem um morro dos escudos. Tem um morro dos escudos. Tem alguém atirando, hein. Poxa. Tá aí, Dan? O Daniel pegou a doze roxa? Cadê o C, Dan? Onde você foi? É, o cara matou os dois aqui, o maluco, velho. Tá, tô chegando aí. O cara é o bichão mesmo, hein. Ó, tá aqui o negão. Nego Brown, mano. Tem a azulzinha aí, Beto? Dá pra mim, por favor. Um só, um só tá bom. Opa. Vamos embora, vamos embora, vamos subir. Vamos com os caras, vamos com os caras, Dan. Vamos, vamos, vamos. Só falta quatro caras, velho. Só falta quatro caras, ó. Vamos ganhar essa porra. Vamos subir no depósito ali, ó. Acho que eu já sei onde os caras estão. Ó, tá tudo ali no norte, ó. Ó, um balãozinho lá, Dan. Tô usando a barreira pra galera aqui. Show, mano. Já precisa mais, não. Vamos pegar o balão lá, mano? Vale a pena? Vou lá buscar o balão, Dan. Rapidão. Caralho, tá mijando aí, mano. Parece uma... Você mijando na garrafa, mano? Vai no banheiro, mano. Cara mijando na garrafa, velho. É o craboleãozinho da garrafa. Ó, tem uma sniper. Ó, tem um cara aqui, ó. Aceita? Não pode aceitar, cara. Olha lá no W, no W. Oeste. Você está perto do cara, hein, Beto. Tá vendo aqui, Dan? Tô. Tô tomando tiro, mano. Vocês estão em 11 e só tem mais 12 caras, viu? Não tô conseguindo achar os caras, mano. Acertei. Ah, moleque! Tô vendo o barulho. E aí Ué, tem 11? 11 é 11. Tô vendo isso aqui. Ih, tá passando aqui. Tá vendo? Fim. 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 Acertei! Ah, moleque! 200 minutos! Acertei da árvore! Que árvore, velho? Cadê você? Ah, moleque! Vai ter que descer daqui a pouco! Tomei uma! Peguei na cabecita! Boa, moleque! Caralho, acertou um! Tem nego vindo ainda? É uma... Puta, vamos pra safe, mano! Ainda safe, mano! Cadê? Cadê? Ai! Vai! Mara, derrubei um! Ah, moleque! Ai, maravilha! Cadê os caras, Dan? Esse cara vai ter que salvar um outro! Ele tá atrás da árvore, né? Ano! Teve... Caiu, o cara caiu. Opa! Me derrubou, me derrubou aqui, ó. Não tem mais sangue, não tem mais nada, Dan. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Puta, tu vai entrar as 3 balas só, mano. Ixi, tamo safe ainda. Caiu. Caiu. Calma ali. Tchau. Já foi. Ai, caralho. Cai, Beto, cai, Beto. Também caí. Cadê você, mano? Tô aqui, ó. Você morreu? Não, não, você caiu no chão? Eu caí aqui embaixo, mano. Eu tenho 4 caras, mano. Ai, que burro. Eu tenho 12 agora. Eu tenho 12 agora. 4 caras e vocês estão em 9. Pô, eu pudei pra cima, hein, mano. Tá bom, agora só tô com a 12, mano. Os caras que tão no desespero. Entrauvi para oescone. Não desespero. T daddyou maisstei. Ou todos eles caiu lá, correne-se. Vai que eu construo aqui, não tem mais material Ah, eu vou invadir Beto, se lasca Morri, morri, vai que ele ta com pouco sangue Aqui Beto, vai, 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 segue, segue Só falta dois Vamos ganhar O cara é burro, eu sou do seu time, Anta Vamos ganhar, vamos ganhar Só falta um O cara matou dois O cara matou dois seguidos, mano, de doze, mano Vamos lá Ai, garoto Betão, mano, seu cara, fi Haha, moleque Boa, mano Matei quatro, mano Tá bom, né Boa, mano Tchau 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 Tchau